Esse que é eu? Ó, tem um radar ali, tá vendo? No radar, o mapinha mostra as pessoas que tão perto. Mas qual eu ali, Luciano? Hã? Calma, não atira não, qual que é eu? Vai ser eu da ponta ali, não é? Vê aí. Me dá uma dica aqui embaixo, mas eu tô falando. Hã? Eu tô falando qual que é eu? Ah, eu sou de... Vou ser aquele mapa ali, ó. Tem um cara ali, mas eu vou ficar de... Hã? Hã? Calma aí, Luciano, tô sentindo bem. Você bateu eu, Luciano? Batei. Idioma. Ei, qual que é eu daquele mapa ali? Eu sou amarelo? É, você é uma ponta amarela ali. Pontos vermelhos. Ah, então... O meu travou, Luciano. O quê? O meu travou. Nem caiu, nem que eu gosto. Ah, duro. Nem, tem que tomar cuidado, que lindo. Vamos, pode começar agora? Vamos. Tiroteio. Achei que tu ia vir lá por cima. É, cara. Olha que um cara perdeu logo, subiu já. Vou pular dali pra lá, ó. Que dó. Você não tá perdido, ó. Perdão, eu tiro a cabeça dele. Eu tô vendo alguém ali. Alguém tá me vendo. Pera aí, gente. Você tá em cima do prédio, você não vai não, Luciano. Não vai não. É só tirar pra cima. Hã? Não, é só... Pra você achar o caninho, é só você olhar no mapa que tá... Eu tô vendo. Mas você tá correndo rápido. Nossa, é o que eu quero dizer. Eita, matou. Quem me matou? Não, Luciano, eu descontei. Foi eu? Eu descontei ali, ó. Eu não mato ninguém, tá vendo? Não sabe, mas é ruimzinho. Olha aí, ó, 12. Deixa eu ver se vocês me zagram, o que eu acho, mano. Olha aí, tem uns dois pertinho ali. Ou não? Quer ver se... Eita! Vai, bota a cabeça. Bota a cabeça. Pô, Luciano. Ei, me matou. Eu joguei uma granada, era pra jogar uma granada de luz. Matou? Morreu por quê, Luciano? Descontei, Luciano. Sai mais ruim, eu tenho que trocar. Não quer pular, não, por quê? É o ar. O ar, pula. Isso. Ficou me afastar, Luciano. Ficou me ligar meio isolado. Eu tô nem... Nem sei onde eu tô aqui mais. Ixi, que me matou, eu? Não sei. Também é só ir e matar eu, bicho. Tô com 200. É 200, pô. Meu negócio é futebol, não é isso? E daqui a pouco eu... Ué, ué. Ué? Quem tá perdido aqui? Era eu. Não me viu, não? Não me viu, não. Eu tô perdido pra tirar esse toma. E toma, e toma, e toma. A vela da Rossini. Você não foi o saco. Você não foi o saco. Tava no alto, né saco? Você não foi o saco. Você que tava no meio mundo. Não dá pra saber quem era. Eu, o Fletcher tá no saco. Eu tô fazendo... Lá em cima, né? Ah, lá que você me pegou com a hora, né? Isso. Munição infinita? Isso, infinita. Ah, o Brasil. Ordem, pro agora. Bonitinho. Um doido nas janelinhas. Deixa eu matar alguém. Eu saio atrás do teu Luciano. Cadê o seu Luciano? É Luciano Cleitinho. É Cleitinho. Que é Cleitinho? É, ele matou de novo? Foi isso. Tô certo? Privado. Não tô com os pontos. Não sei. 300, que é pra 250. Muita Maria, por que que mais tá a Crev? Ô Cleitinho, sai daí, Cleitinho. Vai ficar mais perto do dinheiro. Esse jogo eu não tô sem engaça. Ô, era faca. Faca. Como que mata a faca, Lu? Esse aqui. Hã? Esse, é... Ah, pra baixo? Eu matou todos os veis? Não, por que? Tô com 400, porra. Ai, bicho, desiste isso aí. Não é louco de bola. Todo lado eu vou ser morto. Não matou ninguém ainda, eu acho. Você não tá bala nessa porra. Levanta Cleitinho, a mira com... Tem um bicho perdeu. Ô, meu Deus. Eu tô rodando do jeito que é. Tem um bicho perdeu. Ai, que merda. Você... Isso, acho que foi pra quem vê a pontuação, Luciano. Ali, ó, 550 eu tô ganhando. E eu tô 550? Eu tô ganhando, Luciano. Tá zero, o Clev tá 300, tá vendo? Tô vendo, é bom. Ah, não acredito, acho que não vão matar ninguém. Vou ficar só perto de Cleitinho que eu matou. Tô tendo, tô congelado. Tô aqui na neve, bicho. Eu? Eu não vejo você, cara. Ai, apertei aqui, mas não foi, Luciano. Não sei pra carregar. Olha, não, não é caraca dele. Cleitinho tá pertinho, Luciano. Você tá perto de ele. Eu tô jogando, não quero. Eu tava zoando, ele tava correndo. Eu tô zoando, eu tô zoando. Eu tô tô matando. Olha lá, você viu o povo, tá? Eu tô com 50, eu tô matando não sei quem. Olha, matou, amigo. Sabe quem matou? Eu acho que matou ele. 40 segundos. Tentinho, olha aí você do teu lado, eu matei ele, que gente. Eu não consigo bater, não. Olha lá, cadeira. Eu não sei como é que tu faz a faca. É isso aqui. Dois de futebol de cima? É isso. Ah, você fala dois de futebol, gente. Eu vou terminar aqui. Ou então, vocês dois contra eu, vai. Só a última. Tá acabando, desce. Aí vocês tem que usar trabalho de equipe. Eu já não tô sabendo o que ela falou. Não, tem dois aninhos ainda. Aí, acabou. E aí, acabou. Obrigado.